Nesta semana, aqui no MG Record, a gente noticiou casos de apreensão de adolescentes em cometimento a atos infracionais. Em Caratinga, um jovem de 17 anos que foi conduzido mais de 40 vezes à delegacia. Em Laginha, outro de 14 anos com arma de fogo dentro da mochila. E em Minas Novas, uma adolescente da mesma idade com um revólver dentro de uma escola. E hoje, outro caso em que adolescentes são apreendidos. Em Nassipe Raidã, no Vale do Rio Doce, a suspeita tem 13 anos e portava uma faca. Segundo a ocorrência, a arma seria usada para matar uma professora. O repórter Miguel Brás, ao vivo, dá continuidade a esse assunto. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você. Para todos que acompanham a nossa programação, é exatamente, olha só. E de acordo com a Polícia Militar, foi o próprio diretor da Escola Estadual quem acionou a PM. Ele ficou sabendo que a moça de 13 anos estava com a faca dentro da mochila. E a intenção dela, de acordo com a Polícia Militar, ela disse que queria esfaquear a professora no momento em que ela se aproximasse da mesa, se aproximasse da carteira. E que se não conseguisse consumir este ato hoje, faria em outra ocasião. Portanto, a própria professora quem conseguiu retirar a mochila da garota. Os policiais compareceram até a unidade escolar, a mãe da garota também foi acionada. E mais uma vez, na frente da mãe, a garota disse que queria matar a professora. E olha só, conforme informações, a professora relatou para a Polícia Militar, que trabalha há 25 anos na escola e que nunca teve nenhum problema com alunos, principalmente com essa menor infratora e que apenas havia pedido a ela que fizesse as tarefas dentro da sala de aula, assim como tem o costume de pedir aos outros alunos. Ainda conforme a PM, a garota disse que pegou a faca escondida do pai e colocou dentro da mochila. Diante da situação, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado. Os conselheiros compareceram dentro da escola e, mais uma vez, na presença dos conselheiros, a menina disse que queria matar a professora. Então, diante dessa situação, tanto a profissional, tanto a vítima, quanto o diretor, teme pela segurança dos demais profissionais e, principalmente, dos alunos. A menina, juntamente com a faca, foram encaminhadas para a delegacia na cidade de Guanhães, onde foram tomadas as devidas providências. E a mãe da criança acompanhou todo o processo. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Até daqui a pouco.